Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão das santas, Irene, Quionia e Ágape. Santas do dia, 3 de abril. Vamos conhecer a história e a oração? A igreja comemora hoje o dia de Santa Irene e suas irmãs, Santa Quionia e Santa Ágape. As mártires Ágape, Irene e Quionia eram irmãs e moravam perto da cidade de Aquileia, no norte da Itália, no final do século III. Ainda meninas, elas ficaram órfãs, decidiram não casar e levavam uma vida piedosa. Essas três irmãs foram martirizadas por volta do ano 304, durante a perseguição de Diocleciano, por haverem escondido grande parte de livros cristãos em casa. O imperador Diocleciano começou a perseguir implacavelmente os cristãos, de modo que todas as prisões eram superlotadas por eles. Ao saber que foram denunciadas ao imperador, Irene e suas irmãs tentaram refugiar-se nas montanhas. Porém, foram encontradas e condenadas a morrer queimadas vivas. Foram levadas à presença do governador da Macedônia e submetidas a interrogatório. Confessaram sua fé. Ágape e Quionia foram imediatamente levadas ao martírio e queimadas vivas. Santa Irene foi interrogada novamente. Como manteve firme sua profissão de fé, foi colocada nua em um bordel. Como ninguém ousou tocá-la, foi levada novamente ao imperador, que a condenou à morte, sendo queimada viva juntamente com seus livros. Na missa dedicada a elas, é feita menção de que elas não tiveram medo nem de feras, nem de mutilações, nem de outras torturas. Santa Anastácia, chamada de livradora dos acorrentados, porque ela aliviava as dificuldades dos prisioneiros cristãos, sepultou as santas relíquias. Estas três irmãs tinham a fé em Deus tão grande, tão inabalável, que não tiveram medo das torturas e ofereceram a sua juventude a Cristo, sofrendo por ele. Elas entregaram-lhe a sua vida na terra para receber a vida no céu. Agora elas se alegram no reino da luz eterna. Por suas orações, que Deus nos dê a força necessária para levar uma vida cristã. Santa Isirene, Quionia e Ágape, rogai por nós. Amém. Oração Façamos a nossa oração com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Santas mulheres, que preferiram perder a vida da forma mais cruel possível, a negar a fé em Cristo Jesus, dai-nos vossa proteção nos tempos em que vivemos, os quais nos levam a grandes perigos de pecar, rogando por nós agora e sempre. Amém.